O Ministério do Desenvolvimento Regional lança nesta terça-feira o diagnóstico temático da gestão técnica dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e da série histórica de águas pluviais. O documento, que integra o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, traz informações e análises sobre a prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais e sobre os sistemas de drenagem implementados nos municípios brasileiros. Também serão abordados a taxa de cobertura de vias públicas, a implementação de captações e infraestruturas de retenção e detenção de cheias e de parques lineares e a situação do planejamento e gestão do serviço. Será lançada ainda a série histórica de águas pluviais, um programa via web que permite consultar as informações e os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento dos primeiros anos de coleta até hoje. A ferramenta também possibilita a realização do cruzamento dos dados para uma melhor compreensão e avaliação do setor de saneamento. O lançamento é uma continuidade dos diagnósticos temáticos, visão geral, da prestação dos serviços de saneamento básico, água e esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais lançados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em dezembro de 2021. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.